O comércio já se prepara para a data. O segmento de brinquedos é o mais beneficiado. A média no preço de presentes mais vendidos aqui nessa loja varia de R$ 50 a R$ 100. Mas a variedade no preço é muito grande para agradar todo tipo de bolso. O presente mais barato aqui pode sair por R$ 5. Quem quer investir um pouco mais pode chegar a gastar R$ 1.100 com o presente da criança. Delma já comprou o presente. A neta mora em Goiânia, mas nem a distância atrapalhou a avó de presentear. O brinquedo chega pelo correio. Minha filha depois conta a reação dela, porque ela fica tudo contente, ela faz gesto para abrir o presente. Luciana também não quis deixar para a última hora e já foi à loja para escolher o presente do seu sobrinho. A criança tem que ser lembrada nesse dia, a gente tem que presentear sim. Essa é uma das datas mais importantes do segundo semestre do ano. As preferências em alguns brinquedos permanecem. Geralmente os produtos que mais saem é o que está na TV, o que tem mídia é o que a criançada vem em busca mesmo. Boneca que interage com a criança, os carrinhos de pista é o que mais tem procura mesmo. Boneca que interage com a criança. Boneca que interage com a criança.